Salve, salve, família MPP. Está desesperado com a matemática para o concurso da PM São Paulo? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje, tudo lindo. Está aqui. PM São Paulo. Repete aí na sua casa. Se quiser ser aprovado, então assista essa aula. Repete aí. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Tenho certeza disso. Mas antes de começarmos, baixe o material da aula e inscreva-se em nosso canal. E claro, ative as notificações. Ativando as notificações, sempre que rolar um vídeo, vai chegar para você. Legal? E agora, pessoal, vamos ao nosso combustível. Vamos a mais um relato de um membro da família MPP. E esse depoimento eu tenho certeza que você vai gostar. Professor Marcão e Renato, vocês são demais. Eu era ruim mesmo em matemática. Saí com aquela matemática do ensino médio da Tieteteca. Ensinou. E ainda achando que dava para fazer concurso. Já prestei três concursos da PM e sempre fui ruim. Presta atenção nisso aí. Em matemática, minha média sempre era dois ou três pontos de doze. Depois que conheci vocês e aprendi o método, nesta última prova tirei oito de doze. Olha a transformação. As quatro questões que eu errei foram por falta de atenção. Pois com vocês vi que é possível quebrar esse tabu de que não sei matemática. Obrigado por tudo, por esses seis meses de aprendizado. Furras da posse estão convidados. Lucas Santos. Lucas, muito obrigado pelo seu depoimento. E eu tenho certeza que esse só foi o início. Internamente, dentro da PM, tem vários concursos, né? Para você fazer prova para sargento, até mesmo, né? Para oficial futuramente. Vamos juntos nessa caminhada e como eu falei, isso aí é só o início. Isso pode acontecer com você, professor? Com certeza. Ah, Marcão, isso vai acontecer comigo em novembro? Isso pode acontecer comigo? Sim. Basta você se dedicar. Basta você ter comprometimento e investir em você, né? Você tem que entender que estudar é um investimento, né? Você tem que investir em você, legal? No final, eu vou trocar uma ideia, como eu sempre faço, vou falar do nosso curso, aí você tem que ver o que é prioridade na sua vida, o que é importante para você, né? Marcão, o que é importante, né? Você tem que fazer essa pergunta para você mesmo, né? O que é importante, né? Eu sempre falo isso, né? Você tem um relógio de marca, você tem um celular de última geração, né? Que às vezes a gente, para bens materiais, às vezes a gente não mede esforços, né? A gente vai lá, compra, parcela em um milhão de vezes, a gente não... Natal chegando, de repente você quer comprar uma roupa maneira, aí vai da prioridade de cada um. O sofrimento, ele é passageiro, e o cargo, ele é eterno, legal? Ele é para sempre. Pensa assim, caraca, eu passei na prova da PM, agora, hoje eu sou soldado, mas daqui a pouco, né? Serei sargento, e assim sucessivamente. Você vai crescendo ali dentro da própria instituição. Vamos juntos nessa caminhada, eu tenho certeza que novembro vai dar tudo certo, legal? E agora, pessoal, se embora, caneta e papel na mão, e vamos dar início à nossa aula. Está aqui as nossas redes sociais, troca o like e siga de volta, vai lá no meu Instagram, tá? Vai lá no meu Instagram, e vamos que vamos, pessoal. Está aqui a nossa primeira questãozinha. Caneta e papel na mão, e simbora. Probleminha. A idade de um pai é o triplo da idade do seu primeiro filho. Tudo lindo. O segundo filho tem três anos a menos do que o primeiro filho. E a soma das idades do pai e dois filhos é 57 anos. A idade em anos do primeiro filho é... Então, pessoal, vamos lá. Agora, colocando essas informações no papel. É um probleminha. Vamos lá. Temos aqui o pai, não é isso? Temos aqui o primeiro filho e temos aqui o segundo filho. Tranquilão. Vamos considerar que a idade do primeiro filho seja x. Bom, segundo o probleminha, a idade do pai, ó, é o triplo da idade do filho. Então, a idade do pai é igual a 3x. E a idade do segundo filho, né? O segundo filho, ele tem três anos, aqui, ó, a menos que o primeiro. Então, vai ser igual a 3x menos 3. Agora, eu vou equacionar isso daí. Como é que vai ficar a nossa equação? Ele fala que a soma de todas as idades é 57. Então, somando esses caras, ó, 3x mais x mais x menos 3, isso tem que dar quanto? 57. x é tt. Caleta de um lado, número do outro. 3x mais x, 4x. 4x mais x, 5x. Menos 3 é igual a 57. Passou pro outro lado, trocou de sinal. 57 mais 3x mais x 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 mais Agora eu tenho que olhar a pergunta. Ele quer saber a idade do pai, do primeiro filho e do segundo filho. Voltando aqui na questão, ele está pedindo a idade do primeiro filho. Então, a idade do primeiro filho é o próprio X. Está aqui. Então, a idade do primeiro filho é quanto? 12 anos. Então, gabarito, letra C de casa. Então, pessoal, está aí a primeira questãozinha do nosso aulão. É um probleminha de equações do primeiro grau. Sempre cai um probleminha na prova da PM. Legal? Então, a primeira foi para a conta. Se você errou, enxugue aí as lágrimas e simbora para a nossa próxima questãozinha. Olha aí. Questãozinha trabalhosa. Essa última prova da PM veio com muito texto. As questões não eram nem difíceis, na minha opinião. As questões eram trabalhosas. E muito texto. O aluno não gosta de ler a questão. Então, vamos lá. Na estande do escritório de um professor de matemática, há no total 315 livros. Sendo que a razão entre o número de livros de matemática e o número de livros de outros assuntos é 3 quartos. Após a compra de mais alguns livros de matemática, o que aconteceu com a razão? Ela modificou. Ela foi alterada. A razão entre os livros de matemática e de outros assuntos passou a 7 nomes. O número de livros de matemática comprados foi... Então, pessoal, vamos lá. Eu tenho que separar esse probleminha em duas partes. Vamos lá. A primeira delas, eu vou descobrir a quantidade de livros de matemática e de outros assuntos que havia na estande inicialmente. Ele fala que a razão entre os livros de matemática e de outros assuntos era 3 quartos. Aí, vamos lá. Questão... Repete aí na sua casa. Questão que fala de razão. Coloca o K. Que vem a solução. Então, matemática, 3K e outros assuntos, 4K. Se eu somar esses caras, isso aí tem que dar 315. Que é o que havia inicialmente. Então, 7K é igual a 315. K vai ser igual a 315. 315 dividido por 7. 315 dividido por 7. Vai dar 45. Tudo lindo. Agora, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou substituir. Para descobrir o número de livros de matemática e de outros assuntos. 3K. Então, vai ser 3 vezes 45. Vou fazer direto aqui, tá, pessoal? Senão vai ficar curto. 3K é 3 vezes 45. 3 vezes 45 vai dar 135. 4K é 4K. 4K é 4 vezes 45. Isso aí vai dar 180. Aí, qual é a segunda parte da questão? É quando ele fala que ele comprou mais livros de matemática. Quantos livros de matemática ele comprou? Não sei. Então, eu vou chamar de X. Então, agora, ele não tem mais 135 livros de matemática. Ele tem agora 135 mais X. Essa é a quantidade de livros que ele tem agora de matemática. 135 mais X. E a quantidade de livros de outros assuntos permaneceu a mesma. Ou seja, 180. Só que a razão mudou. Ela passou a ser agora quanto? Ser igual a quanto? 7 nomes. Então, pessoal, está aqui. Cruzou. Multiplicou. Vai ficar 9. E multiplica 135 mais X. É igual a 7 vezes 180. 7 vezes 180. 1.260. Aplicando aqui a distributiva. Vai ficar 9 vezes 135. Faz a continha aí. Ajuda o tio Marcão. 9 vezes 135 vai dar 1.215. mais 9x igual a 1.260. 9x vai ser igual a 1.260 menos 1.215. Isso aí vai dar 45. Isso aí vai dar 45. Aí eu vou fazer a continha lá em cima. Vai ficar X igual a 45 dividido por 9. 45 dividido por 9 vai dar quanto? 5. Então, pessoal, quantos livros de matemática esse cara comprou? 5. Vamos lá marcar o V da vitória? Gabarito. Letra bravo. Legal? Então, questãozinha difícil. Na minha opinião, ela não foi difícil. Ela foi o quê, pessoal? Trabalhosa. Então, engole o choro. E passamos aí para a próxima questão. Então, vamos lá. Em uma casa, há dois quartos. O quarto A é um quadrado. E o quarto B é retangular. Conforme mostram as figuras cujas medidas estão indicadas em metros. Aí temos aqui a figura A. Temos aqui a figura B. Eu vou até aumentar um pouquinho aqui para você visualizar melhor. Aqui é um quadrado de lado X. E aqui é um retângulo X por 4. Aí vamos lá. O que acontece aqui? Sabendo que o perímetro do quarto A tem 2 metros a menos do que o perímetro do quarto A, do quarto B, então o perímetro do quarto B é... Aí vamos lá, pessoal. Qual é a jogada? Perímetro é a soma dos lados. Como o quadrado, ele tem quatro lados iguais, então o perímetro aqui vai ser igual a 4X. Esse é o perímetro do A. Perímetro do B. Como é um retângulo, método MPP vai ser o dobro da soma das dimensões. Então vai ser 2, é o dobro, que multiplica X mais 4. E assim a gente ganha tempo na prova. Ah, Marcão, fui somando 1 a 1. Beleza. Só que aqui eu estou te passando a visão. Aí vamos lá, pessoal. Tudo lindo. Agora é colocar no papel o que ele está falando. O A tem 2 a menos que o B. Então o A, que é 4X, vai ser igual ao B... Vai ser igual ao B menos 2. Agora, matemática básica. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer a continha. 4X é igual... Distribui, vai ficar 2X mais 8, menos 2. 4X menos 2X vai dar 2X. 8 menos 2 vai dar 6. Então X... X vai ser igual a 6, dividido por 2. X vale quanto? 3. Então, se eu achei o valor de X, eu encontrei a resposta. Ele está querendo o perímetro do B. O B é 2 que multiplica X mais 4. Então, onde tem X, eu coloco 3. Lindo. Vai ficar 2 vezes 7. 2 vezes 7. 14. Então, o perímetro do 4º B vale quanto? 14. Marcando o V da vitória, cabarito, letra A. Então, pessoal, prova da PM. Toda prova cai uma questão de áreas e perímetros. E essa última prova também caiu uma questãozinha. E sempre falando de quê? De quadrado e retângulo. Manteve o mesmo padrão. Legal? Então, passamos aí para a nossa próxima questão. Então, vamos lá. E aí, pessoal? Está tudo lindo? Vocês estão gostando aí desse aluno? Maravilha, né? Então, vamos lá. Dois retângulos. Mais uma de geometria. Tem lados maiores, medindo 8. E lados menores, medindo 3. Interceptam-se perpendicularmente conforme mostra a figura. A área em comum desses dois retângulos é 6. Mais o perímetro do retângulo CDMN é igual... Então, vamos lá, pessoal. Os dois retângulos têm medidas 8 e 3. Então, a menor dimensão vale 3. E a maior dimensão vale 8. E isso também vale para o deitado. A menor vale 3. E a maior vale 8. Só que ele fala que a área em comum, que é essa daqui, ela vale 6 metros quadrados. Eu vou chamar essa dimensão aqui de x. Como é que a gente acha a área do retângulo? É base vezes altura. Então, 3x tem que ser igual a 6. x vai ser igual a 6 dividido por 3. x vai ser igual a 2 centímetros. Então, eu já sei que essa dimensão desse retângulo vale quanto? 2. Aí, pessoal, a questão está morta. Por quê? Ele não está pedindo para a gente o perímetro. Ele quer o perímetro desse retângulo aqui. E como é que a gente vai achar o perímetro desse retângulo? Pega a visão aqui. Ó. Essa medida aqui, ó. Ela vale 8. Tá? Porque ele fala que os lados maiores dos retângulos, tanto em pé quanto deitado, vale 8. Então, se aquele pedacinho ali é 2, esse aqui só pode ser quanto? Só. 6. É isso? Então, se a parte de cima é 6, a parte de baixo também vale quanto? 6, ó. Estou indo passo a passo aqui com vocês. Se esse lado aqui vale 3, esse daqui também vale quanto? 3. Acabou. Matamos aí a questão. Por quê? Descobri todos os lados do retângulo. Se eu tenho todos os lados, eu tenho o perímetro. A nomenclatura do perímetro é 2π. Então, é só somar aqui, ó. Vamos lá. Poderia aplicar o macete, né? Mas... Vamos lá. Vamos somar aqui, ó. 6. Mais 6. 12. 3. Mais 3. 6. 12 mais 6. 18. Gabarito. Letra D. E essa foi a nossa última questãozinha, Marcão. Eu não acredito. Pode acreditar, pessoal. Essa foi a nossa última questãozinha. E comemore. Se você chegou até aqui, comemore. Fizemos esse alô aí pra vocês com muito carinho. E a ideia aqui é sempre ajudá-los. Mas, como eu sempre falo, os alunos são complementos. O aluno não entende isso. Tem aluno que consegue passar na prova com os alunos? Consegue. Mas aí é aquele aluno que já tem uma base. O cara que já está na caminhada aí há bastante tempo. O cara já está acostumado a fazer concursos. Está batendo aí na trave. Há vários anos. Aí o cara vai só aqui, só aprimorando. Mas a maioria, pessoal, que realmente tem aquela dificuldade com a matemática, os alunos ajudam, sim. Só que ele não vai fazer. Os alunos não fazem aí milagres. Porque não adianta nada. Como é que você vai entender probleminhas de equações do primeiro grau se você não sabe a equação do primeiro grau? Então tem todo o embasamento teórico, pessoal. Tem todo o embasamento teórico. Então pensando nisso, criamos o curso da PM São Paulo. O curso de teoria associada, claro, a exercícios. Mas a teoria vem antes do exercício. É isso que o aluno não entende. Em matemática, pessoal, você não pode pular etapas. Você não pode pular as etapas. Então lá no nosso curso teórico, o aluno vai ter um curso de matemática básica, com o curso de nivelamento. Conta com vírgula, potência. Tudo bonitinho, passo a passo. Depois desse curso de nivelamento, o aluno tem o curso teórico. E depois desse curso teórico, pessoal, você tem o curso de exercícios. Olha que bacana. Então, se o aluno seguir passo a passo tudo o que falamos no curso, cara, a sua aprovação já pode comprar esse enxoval. A sua aprovação é certa. Olha aí o caso do Lucas. Ele errava duas. Lá no início da aula, o depoimento, ele errava... Perdão, ele acertava duas na prova. Depois do contato com o método, depois do contato, ele passou a acertar oito de doze. Olha a diferença. E, com certeza, se Deus quiser, ele vai continuar aí os estudos dele. Futuramente, ele vai estar colocando lá... Pô, Marcão, já passei na prova interna de sargento. Pô, Marcão, fiz a prova de oficial. Essa é a mentalidade. Essa é a nossa filosofia. Sempre Almejar Algo Mais. E estamos juntos nessa caminhada com vocês. Se você está interessado nesse curso, clica aqui na descrição do vídeo. Tem o link. É só você clicar. Já vai cair na página do curso. Tem uma aula lá demonstrativa para vocês. E temos também lá, pessoal, informações sobre o curso. Falei aqui, meio que superficialmente. Mas lá você vai ter todas as informações. Esse curso está com bastante bônus. E lá no final tem o valor do seu investimento. É um investimento mega acessível que vai mudar a história da sua vida. E qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a nossa central de atendimento. Temos o número de WhatsApp, que está aqui na descrição do vídeo. E temos aqui as nossas redes sociais. Página do Facebook e Instagram. Legal? Então, pessoal, é isso aí. Vamos à nossa mensagem. Olha que mensagem bacana. A única maneira de conseguir o que você quer neste mundo é através do trabalho duro. Não adianta também você comprar o curso. Caraca, eu vou comprar o curso do MPP que eu vou passar. Mas olha aí a frase. A única maneira de você conseguir o que você quer neste mundo é através do trabalho duro. Então, não adianta nada você comprar o curso e não estudar. Você tem que comprar o curso e seguir passo a passo tudo o que falamos. Seguir passo a passo o método MPP. Novembro é tudo nosso. Legal? Um forte abraço. Fiquem com Deus. E matemática aqui, para passar. Valeu, pessoal. Um abraço.